Música Enquanto você está chegando a igreja vai fechar os olhos Já pode vir chorando desse jeito mesmo Música Só um pouquinho de som no playback, só um pouquinho Existe uma canção em cada um de nós Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir O inimigo quer tirar ela de mim Mas serei fiel até o fim Integrante sou do coral celestial Meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é Ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele No coral quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente o adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente o adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou errer o meu troféu Feche os olhos e ore Porque Deus está descendo sobre este lugar Derrama sobre nós a sua presença, meu Pai Maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é Ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele No coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente o adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente o adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Na composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou errer o meu troféu Adorado, exaltado, poderoso Magnificado Jesus Cristo é glorioso No grande dia esperado No grande dia esperado eu vou louvar Santo é o Senhor Adorado, exaltado, poderoso Magnificado Jesus Cristo é glorioso No grande dia esperado eu vou louvar Santo, santo é o Senhor No coral eu quero cantar Ah meu Deus, todos os que vão cantar No coral Faz cair sobre eles a sua presença E a sua glória Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente o adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu Ah meu Deus Essa música Senhor Regou os nossos corações Aqui na minha frente tem homens e mulheres valentes Homens e mulheres Senhor Eu não disse anjos Eu não disse super homem Nem mulher maravilha Eu disse homens e mulheres Não há homem e mulher infalível Pai Não há homem e mulher Senhor Que não erre Não há homem e mulher Oh Deus Que não caia Que não escorregue Não há ser humano Oh Deus Que consiga viver uma vida ilibada Ao ponto de viver o luxo De não ter o acusador na mente dele Pra isso Jesus morreu na cruz do Calvário Pai E eu quero crer que nesta noite Aquele sangue derramado na cruz Ainda tem efeito sobre nós Esta multidão que está na minha frente em prantos Faz cair sobre elas Faz cair sobre elas nesta hora Senhor O perdão Faz cair sobre elas nesta hora Senhor A esperança Faz cair Senhor Sobre a sua filha O seu filho nesta noite A vontade de se levantar E de dar a volta por cima Eu sei que foi difícil Pra chegarem aqui Senhor Mas não será difícil Pra chegar em casa Quando eles saírem ali Por aquelas portas Serão escoltados Pelos anjos Até em casa Quando colocarem os pés Na rua de casa Os demônios que mandavam Naquela rua Já estarão indo embora Porque nesta noite Senhor Eles encontraram a força Que há no nome de Jesus Faz cair sobre esta mulher Sobre este homem agora Uma fé Senhor Do tamanho da de Pedro Daquela que dá força Pra gente pular No meio da tempestade E se algum de nós afundar Segura pela mão Jesus Senhor Eu estou feliz Porque nesta noite Enquanto todos nos esquecem O Senhor se lembra de nós